Eu estou cansado de ver as comédias na Netflix. E deixei de ver a Netflix por causa disso. Porque todos os dias era uma comédia, todos os dias era uma comédia. E agora, as comédias são todas do BP. Todas do BP. Porque esta reunião extraordinária, ordinária, que houve do biopolítico do MPLA, fez sair um documento. É que eu pergunto-me o que é que se passa com essas pessoas. Porque o primeiro documento eu percebi que estavam emocionalmente instáveis. E que reagiram sem uma análise prévia e sem focar-se precisamente no documento. Mas sim vagueando-se por outros caminhos. Agora, esse segundo documento é uma vergonha. Uma coisa é haver uma reunião no sentido de haver uma concertação para o apoio ao líder do partido. Isto é uma questão. Isto é uma questão. O MPLA tem esse direito. As pessoas têm o direito de assim agirem. Têm que ser responsabilizadas porque a acusação do processo de destituição que a UNITA está a fazer ela é baseada em fatos verídicos. É baseada em questões que realmente acontecem todos os dias e que aconteceram ao longo dos anos. É que as pessoas estão a esquecer-se que estão a abusar dos seus poderes. É só verem as funções que cada um tem. E que pensam que estão acima da lei. Da própria lei que existe. Da Constituição. E quando as pessoas estão chamadas a atenção as pessoas não ouvem. Não querem saber. Não querem só... Então, isto é o resultado. Nos últimos anos em Angola houve N julgamentos. E esses julgamentos todos ou todos, desculpa o termo a maior parte deles foi feito de forma abusiva e inconstitucional. Eu não vi eu não vi o brilho político a dizer atenção porque o nosso Estado Democrático de Direito está a correr riscos e está em perigo. Eu não o vi. Ou seja, esses julgamentos aconteceram. Aliás, eu não o vi o brilho político quando muitos cidadãos angolanos de forma brutal foram assassinados pela polícia pela polícia nacional em vários pontos do país e nunca ouvi ninguém a dizer onde é que estão os inquéritos. Qual foi a conclusão? O que é que aconteceu a essas polícias? O que é que aconteceu ao responsável pelos polícias? Estão a falar do ministro do interior. Eu nunca ouvi o brilho político a escrever nenhum documento nem a chamar a atenção sobre o uso e abuso da segurança do Estado. Porque todo mundo sabe que a segurança do Estado em Angola usa e abusa do poder que faz detenções sem mandatos que faz muitas coisas fora do seu do seu âmbito e que isto passa aos olhos de todos e todos ficam fecham os olhos é como se não o tivesse a acontecer. Mas isto tem acontecido todos os dias. Isto tem acontecido e tem evidências é que as pessoas esquecem-se que as evidências estão aí é só pegar nos processos que estão no tribunal é só pegar nos processos que estão nos advogados de defesa e que muitos recorreram e que houve acusações que nem sequer estão que nem sequer estão no nosso ordenamento jurídico. Então eu nunca vi o BP a dizer alto lá que isto está a acontecer temos que mudar a nossa atitude com relação a isso senhores governantes senhores deputados ou quando o Parlamento toma decisões erradas eu não vejo o BP tomar decisões a nível do partido dizer atenção isto está errado não deveriam fazer isso mas vocês estão aí a representar o povo não é isto que acontece porque os deputados do MPLA no Parlamento não representam o povo nunca representaram o povo nem representam os interesses do povo nós estamos num país que nós nem sequer precisamos do Parlamento atenção porque nós o Parlamento é-nos indiferente não consegue tomar uma decisão ou seja nós estamos a pagar salários a pessoas que não fazem absolutamente nada é isto que as pessoas estão têm que perceber e agora é o primeiro político que com esta sua nova comédia faz o último filme a dizer que a jovem democracia angolana está em perigo meus jovens meus senhores primeiro nós não temos democracia em Angola aceitem isso é que vocês não sabem o que é democracia não chamem da democracia algo que tem outro nome isto não é democracia que nós temos em Angola por isso não podem usar o termo democracia tá não temos democracia por outro lado o mesmo o brilho político vem dizer que sim agora nós estamos vamos apoiar o Estado de Direito da Unidade é assim que todos os cidadãos sem exceção todos os cidadãos sem exceção serão respeitados meus senhores então isso já não já não era assim já não estava escrito ou vocês quando escrevem as coisas e quando aprovam as coisas não são não estão a brincar aquilo será que era um draft a nossa Constituição será que é um draft porque parece que sim eu acho que essa gente toda quer do BP que já está toda velha e que deveria toda reformar-se em casa quer dos deputados todos que estão presentes do MPLA no Parlamento que não fazem nada absolutamente nada porque não fazem absolutamente nada para a população já deveriam estar todos reformados e com relação ao senhor chefe do Executivo o líder do grupo o líder do MPLA é preciso dizer o seguinte este senhor está a ser acusado de inúmeras infrações e que eu não vejo eu não vejo porque essas infrações estão documentadas estão documentadas a acusação a acusação que está a ser feita pela UNITA atenção é uma acusação legal é uma acusação que não só está na Constituição como tem ocorrido de facto todos esses crimes e são crimes e não é possível tapar o sol com a peneira agora o que está aqui em causa é as pessoas ou elas ou seja os deputados do MPLA os senhores do modelo político ou assumem que nós vivemos num país de aldrabons vivemos num país de corrupção extrema organizada pelo MPLA e que a lei não funciona para o MPLA porque é isto que está a dizer é isto que estão a querer dizer porque esses crimes todos aconteceram quando o Presidente da República vem a público um senhor que faz adjudicações sem concurso público vem a público dizer que o visto do Tribunal de Contas para algumas adjudicações não pode acontecer este senhor não tem a mínima noção do que é governance não tem a mínima noção do que é governar ah porque o processo demora muito tempo o processo demora muito tempo porque você tem que fazer com que o processo não seja burocrático agora isto não invalida que aquele órgão independente faça o seu trabalho nós estamos numa altura em Angola que eu já estou cansado eu não tenho que dar aulas a ninguém mas as pessoas em Angola eu fico parvo como é que advogados como é que pessoas dizem ser advogados que prestam serviços de assessoria e deixam passar determinadas coisas eu não consigo perceber isso eu não consigo perceber como é que um país que diz que está a fazer reformas pode aceitar que o Presidente da República não tem a mínima noção do que é governance põe-la a fazer um curso todas as adjudicações que foram feitas nos últimos anos são ilegais eu vou voltar a dizer vou sublinhar para que não haja dúvidas daquilo que eu estou a dizer as adjudicações que foram feitas nos últimos anos desde a altura que tomou posse são ilegais são ilegais porque não é isso que diz a Constituição estão a confundir os termos qualquer pessoa que tenha formação em governance sabe do que eu estou a falar nós vivemos num país que não tem transparência fingimos que há transparência mas não há eu estou a alertar há muitos anos muitos anos que os dados do Ministério das Finanças estão manipulados eu estou a alertar há muitos anos que os dados do Instituto Nacional de Estatística estão manipulados eu estou a alertar há muitos anos que os dados do BNA estão manipulados porque as pessoas não são sérias e pensam que assim conseguem enganar as pessoas e conseguem enganar os números mas isto depois